Hoje estou mal Tirar a roupa, andar descalça Falar espelho até de madrugada Minha liberdade violentada Por alguém que tem minha vida E hoje não sou nada Como eu queria entender Melhor calar ou me esquecer Como eu queria Ser feliz apenas por um dia Como eu queria Renascer nas cinzas minha alegria Ai, como eu queria Como eu queria Como eu queria Ser feliz apenas por um dia Como eu queria Como eu queria Como eu queria Como eu queria Arrumar sua casinha Deus como eu queria 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 Eu queria